Lelele Vou ensinar hoje a fazer o Lele da Bahia Uma receita que eu sempre comi na minha infância E se você nunca comeu, faça, coma Principalmente num cafezinho da tarde perfeito A primeira coisa que você vai fazer é hidratar a farinha de xerém Nando, que farinha de xerém, o que é isso? Parece um milho de cuscuz, mas não é Na verdade é um milho de canjica, munguzá, amarelo Só que bem triturado Você encontra em vários mercados escrito farinha de xerém Hidratou, coloca em água e tampa E deixa por 1 hora Assim o milho vai ficar mais molinho E depois você escorre com a ajuda de uma peneira super fácil E aqui no liquidificador eu vou colocar um coco pequeno Aqui ele tá ralado, mas aí você pode cortar em pedacinhos Não tem problema Caso você não tenha um coco fresco aí na sua casa Onde você mora, você coloca um vidrinho de leite de coco E 50 gramas de coco ralado, tá bom? Mas aqui no meu caso eu vou fazer um leve leite de coco caseiro Que é com coco fresco E eu acrescento 1 xícara de chá de água morna Acrescentou, você tampa e bate bastante aqui por aproximadamente uns 2 minutinhos A água tem que tá morninha pra liberar o óleo do coco, tá bom? Deixa eu só tampar aqui e bater Aqui ó, bateu bem o coco, você vai colocar em uma panela Aí você raspa bastante o liquidificador pra não jogar nada fora E cuidado com sua espátula no liquidificador Porque se ela bater na hélice já era espátula E já clica aí no gostei antes que você esqueça Algo simples e ajuda bastante o Nando aqui Ajuda bastante o crescimento do canal E assista o vídeo até o final pra você não perder nenhuma dica, tá bom? Acrescentou o leite de coco caseiro com o coco Você vai acrescentar a farinha de xerenha que tem 500 gramas Meio quilo Um pacotinho Gente, eu pedi a meu cunhado essa camisa emprestada Pra ficar bonitinho aqui no vídeo pra vocês, né? Ficar diferente, com a roupa diferente Eu tô parecendo um saco de batata Não, ó pra aqui, ó pra aqui Eu vou até botar aqui pra cima Pra facilitar aqui Pronto, acrescentou a farinha de xerenha Você acrescenta 3 xícaras de chá de leite Que é o leite integral Coloca 1 xícara de chá de açúcar 1 colher de sopa de manteiga ou margarina Se for utilizar manteiga, utiliza sem sal, tá bom? Eu tô utilizando margarina com sal mesmo Acrescentou Você coloca 2 paus de canela E aproximadamente uns 10 cravos Isso aqui é a gosto e opcional Pronto, aí aqui você vai dar uma leve misturadinha Gente, o cheirinho aqui, sabe? Ah, já viu aquele cheirinho de infância Comenta aí embaixo se você já comeu lele Ou se chama de algum outro nome aí onde você mora Aqui você vai levar ao fogo médio E vai ficar mexendo Quando ele começar a engrossar Você coloca no fogo baixo, tá bom? Enquanto eu mexo aqui Você já olha aí embaixo E vê se você tá inscrito no canal Se não tiver, se inscreve e ativa o sininho Pra você não perder as próximas receitas Olha a família do Nando aqui, ó Encorpou bastante Você continua mexendo Mas eu vou te dar uma dica, ó Você pega um pouco Espera esfriar pra não queimar a boca E você prova Caso necessário, você acrescenta mais um pouco de açúcar Se o milho não tiver cozido Você acrescenta mais um pouco de leite, tá bom? E continua aqui mexendo Só não pode parar de mexer Acabei de provar aqui Com certeza Açúcar pra mim tá perfeito Não tá enjoativo Do jeito que eu gosto Só que o milho ainda tá um pouquinho mal cozido Então eu vou acrescentar mais meia xícara de chá de leite E continuar mexendo aqui Até dar o ponto e mostrar pra vocês, tá bom? Aqui, ó Vou colocar mais meia xícara de chá de leite Ou seja, pra essa receita aqui No meu caso Num total, três xícaras e meia Lembrando que aí vai depender da marca do xerém que você comprar, tá bom? Mas a princípio eu coloco três xícaras de chá Depois que tiver nesse ponto que eu mostrei pra vocês, vocês provam E aqui, continua mexendo Até reduzir aqui bastante Vou mostrar pra vocês o ponto Fiquei mexendo aqui Aqui, eu provei Vi que o milho já tá cozido E olha a consistência como fica Você pega, quando você puxa Parece que tem uma cola aqui nessa receita É esse o ponto, ó Você vê que chega, dá pra modelar, ó Aí você aqui desliga o fogo Gente, o cheirinho aqui Tô salivando Tá muito maravilhoso Oxi, aqui de manhã cedo Com um cafezinho preto Meu Deus do céu E agora é só você colocar onde você vai servir E eu vou mostrar pra vocês o ponto depois de frio Colocou o lele onde você vai servir Você nivela Pra ficar bem bonitinho Depois você vem com um pouquinho de canela a gosto e opcional, ó Coloca só um pouquinho assim por cima Não precisa exagerar não Caso você goste, você exagera, ó Só pra acrescentar um pouco mais de sabor Aí depois você vem com coco ralado E joga assim por cima também, ó Também só um pouquinho Pronto, olha que maravilha Aqui agora é só esperar ficar um pouco em temperatura ambiente pra gente comer E se você gostou dessa receita de lele Não esquece Compartilhe essa receita pra outras pessoas aprenderem a fazer Gente, eu já comi um bocado aqui Pra mim é gostinho de infância Gente, chega... Ai, dá aquela emoção Beijinho na pontinha do nariz Feliz São João Amo demais todos vocês Tchau Até amanhã Assista mais as outras receitas aqui do Nando, ó Há uma coisa aqui, ó Caso você goste das minhas receitas Quando você for querer fazer alguma coisa Bota no YouTube Tipo bolo de chocolate Nando Andrade Aí aparece, tá bom? Tchau Comer, calma Hummm